Olá, meu nome é Leonardo Pires, sou médico especialista em ortopedia e traumatologia. Estou aqui para falar a vocês um pouco sobre o que é a distrofia muscular de Duchenne. Ela é uma doença ligada ao cromossomo sexual X, acomete principalmente crianças do sexo masculino e acarreta perda progressiva da força muscular. Está certo? Essa perda progressiva é causada pela produção errada pelo organismo de uma proteína chamada distrofina. Está bom? Começa a acarretar sintomas por volta dos 3 anos de idade. A criança começa a apresentar dificuldade de andar. Está certo? Essa doença vai progredindo até o ponto que ela não consegue controlar a pelve, a parte abdominal, o tórax e pode chegar até da disfunção também em região do pescoço. Está bom? É uma doença progressiva que não tem cura atualmente, mas ela possui tratamento. E é para isso que nós estamos aqui para pedir ajuda e doações para o nosso amigo Davi, que tem essa doença. Está certo? Você tratando no tempo certo com os medicamentos mais adequados e um suporte médico correto, melhora muito a qualidade de vida dos pacientes. Então... Então...